Olá, amores, tudo bem? Como estão? Espero que tudo certinho, vocês e as famílias, não é? Comigo está tudo em paz, graças a Deus. Vamos começar mais uma semana, não é? Todos bem-vindos, eu daqui da minha casa, vocês da casa de vocês, começando com o calendário, olha, ontem foi 6, começamos um novo mês, o mês de junho. J-U-N-H-O, 6, 6 mais 1, 7, hoje é 7 de junho, tá? Então vamos aqui no quadro, olha, os números 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já coloquei um 7 aqui, 8 números, já coloca um 0 na frente, então Recife, 7 de junho de 2021, tá bom? Então, alerta Covid, como sempre, o álcool, se for sair, olha, se não for sair em casa, lava sempre com sabão ou sabonete, bota um álcool na bolsa maior, para não deixar de ter álcool na rua, não é? Para você usar, se acabar. Uso da máscara, uma máscara, engancha, por cima dessa, outra máscara, não é? Para o vírus ser mais difícil de entrar pelo nariz, pela boca, não é? Se proteger bastante, evitar aglomeração, nada de festinha, muita gente fazendo por aí, deixa eles fazerem, né? Vocês não. Então, lavar sempre as mãos, higienizar tudo, a gente já sabe, não é? Afinal, são mais de 470 vítimas do Covid, não é? Pessoas mortas que podem ser as mães de alguém, os filhos, os pais, os avós, os parentes, os amores de alguém, não é? A gente precisa respeitar isso, não é? Orar sempre por essas pessoas e se cuidar, tá certo? Cuidado também com a dengue, a chikungunya, não é? Principalmente, que tem surto de chikungunya em todo canto, minha vizinha teve chikungunya, ali perto da minha casa também, muita gente com chikungunya, todo cuidado com a zica, não é? Então, hoje, eu trouxe para vocês uma parlenda, olha, uma parlenda, uma parlenda é uma brincadeira infantil que geralmente surge das crianças mesmo, não é? Às vezes, um adulto ensina, mas às vezes surge das crianças, são brincadeiras com as palavras, ela tem uma musicalidade, ela não é uma música, mas tem uma musicalidade. Então, essa aqui, olha, corre ratinho, que o gato tem fome, corre ratinho, que o gato te come. É, dois personagens, um ratinho e um gato, não é porque o ratinho a gente pode ter dentro de casa, não. O ratinho, ele é peçonhento, ele traz coisas ruins para a gente, não é? Ele não é doméstico, ele não é para a gente criar em casa, a não ser um ratinho daqueles que pode criar. Mas o gato, sim, o gato a gente pode criar, não é? Mas a brincadeira é essa, corre ratinho que o gato tem fome, corre ratinho que o gato te come, tá? Então, vamos ver, marcar a letrinha R, que nós estamos estudando a letrinha R hoje, a letrinha R, mesmo no meio, a letrinha R no começo, olha, aqui também, dois R no meio de corre e ratinho. Vamos circular a palavrinha ratinho, tem duas. Então, vamos ver como se escreve a letrinha R, olha, um tracinho, uma cabecinha e uma perninha, certo? Ficou muito legal, não é essa? Mas é assim, tá? Vai até embaixo, uma curvinha. Vamos lá, então, duas palavras ratinho, não é? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letrinhas R, que é a letrinha que a gente está estudando hoje. A questão do ratinho é no sentido de carinho, né? O animalzinho pequeno, então a gente diz ratinho. Mas o animal doméstico é o gatinho, tá? É, marcar a letrinha R, circular a palavra ratinho. Não esqueçam também, olha, de circular a letrinha R aí no cartãozinho de vocês, certo? A letrinha R, no cartãozinho do alfabeto. Vamos ver o nosso envelope, com a letrinha R, para não perder tempo, que geralmente fica grande, não é? O vídeo, vamos ver. Então, R, vamos ao Rá, primeiro, Rá. De rato, o som inicial, Rá. Rá, 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 Rá. Rá, 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 Rá Roda, agora com Ró, Ró vai ter bastante, roupa, rodo, rosa, um rótulo, ele cinco com Ró. Agora, a rua com Ró, uma moça ruiva com cabelo vermelho e um rubi, uma pedra preciosa vermelha, um rubi, certo? Com a família do R, com a família silábica, Rá, com Ré, com Rí, com Ró e com Rú. A letrinha R de paninho, juntando com a vogal A, fica Rá. Com a vogal E, fica Ré, Ré, com a vogal I, fica o quê? Rí, com a vogal O, fica o quê? Ró, com a vogal U, Rú, vou colocar o R aqui, depois quando eu tirar a foto eu boto as outras letrinhas, certo? Aí, tem algum aluno? Tem, vamos ver, tem Rian, esse Rian é da manhã, tem da tarde, Rainer, aqui ó, a letrinha R de Rian. Rainer, outro Rian da tarde, olha, com R, e Rainer, com a letrinha R também, beijos lindões, eles adoram quando a gente coloca o nome deles. E duas mamães, Rosemary, com R, e Roberta. Rosemary, a mamãe de, cadê? Roberta, a mamãe de Rainer, Roberta, e Rosemary, a mamãe da manhã, de Pedro, aqui é da tarde, certo? Elas adoram também, para a gente falar o nome delas, não é? Então, vamos ver. Ou a letrinha R de papel, pegar aqui, olha, letrinha R. E aqui são outras letrinhas R, duas, bastão, maiúscula, a gente só usa essa, só no primeiro ano é que vocês vão usar as outras, tá? Mas eu estou só mostrando, eu não quero ninguém usando agora não, tá certo? Essa é mais fácil de vocês traçar. Aqui a letrinha R cursiva, e a letrinha R cursiva, maiúscula e minúscula, a letrinha R bastão, a letrinha R bastão, maiúscula e minúscula, tá? E esse aqui é o que a gente usa, letrinha R. Deixa eu ver mais, se tem mais alguma coisa. Para a semana, eu desejo para vocês uma palavrinha bem legal, que eu adoro, chamada relaxar, relaxamento. O que é relaxar? É viver no desmantelo? É deixar as coisas acontecerem? Ah, não, vou relaxar. Não, não é isso não. Relaxar é muito importante, para ficar mais leve, às vezes a gente está tão pesada, não é? A gente trava para ficar, para respirar, olha. Então, se eu relaxar, eu consigo respirar melhor, para sossegar um pouco, deixar fluir, não é? Como diz a minha professora de meditação, não é? Então, assim, o oposto disso é comprimir, a gente fica fechado, não é? Aquele peso preocupado. Então, vamos relaxar, gente. Relaxar que a coisa flui melhor, tá certo? E a última coisa que eu quero dizer é que bebam água. Não esqueçam de beber água, tá certo? Sempre uma garrafinha, um copo, certo? E beber bastante água. Mesmo em dias de chuva, a gente tem que beber um litro e meio a dois por dia. A criança bebe um pouco menos, mas o adulto, dois litros por dia, não é? Beber bastante água, para não ter problema nos rins. Somente, gente. Certo? Um beijo grande. E te amargou. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.